Senhor, eu nasci pra Te chamar de Deus Eu nasci pra Te chamar de Pai E andar do Seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Não tem jeito Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem ostentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor Eu nasci pra Te chamar de Pai E andar do Seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações E vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Eu já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Eu já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Toda hora já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida Dele Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Deus Eu escolho Cristo todo dia Eu escolho Cristo todo dia Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus